Olá meus amigos do youtube, tudo bem? Você conhece meu sistema de criação de peixe em caixa d'água? Está no mercado livre por apenas 20 reais Olá amigos do youtube, tudo bem? Eu estive pesquisando a respeito do inversor de carga e também sobre o no-brake E entre esses dois, cheguei a conclusão que o mais eficiente é o no-brake O que vem a ser o no-brake? O no-brake normalmente é um aparelho mais usado para proteger o computador Esse aqui que eu tenho aqui, ele não é o no-brake Não é, mas o processo é o mesmo, no-brake ele é maior Alguns tem bateria de moto Então ele tem uma bateria que ele reserva energia até mesmo 400 watts Elas tem vários tamanhos, vários preços E a de 400 watts, por exemplo A nossa bomba, ele gasta 33 watts Se tiver uma de 400, ela dura 12 horas funcionando a bombinha 12 horas sem energia Mas como que ela é? Ela é que nem nós temos aqui esse aparelho Isso aqui é antigo, nem uso mais, entendeu? É só para vocês terem uma ideia Você coloca uma tomada, 110 Ele tem a saída de várias tomadas, de uma, duas ou três Conforme o tamanho que você quiser Mas só que ele é maior e tem bateria Alguns tem bateria de moto E é grande E conforme o tamanho que você quiser O preço vai do seu bolso e das suas condições de compra Então o no-brake Ele é o mais eficiente que tem Para nós trabalharmos Então com a caixa d'água Alguns tem reserva de energia de 12 horas E quando cai a energia O no-brake apita avisando Então que ele está sem energia Que está funcionando sem energia Então amigos O ião inversor de carga Ele também funciona Mas assim para nós O no-brake é o mais eficiente Se caso você tiver alguma dúvida Entra aí na internet No Google Procura sobre o no-brake Informações como se adquire aí no mercado livre Que você vai conseguir alguns Por um bom preço É importante você ter esse material com você Já comprovamos, por exemplo Que os peixes em caixa d'água Eles duram até 12 horas Sem energia No caso 150 tilápias Né? Numa caixa de mil litros Já fiquei 12 horas com ele Sem energia Não perdi nenhum Mas em todo caso A gente não é bom brincar Não é bom abusar É bom termos uma proteção Né? É uma reserva de energia Para funcionar Quando acabar Quando acabar A rede, né? Que fornecer Não tiver rede Para fornecer energia Então tá ok amigos Obrigado Pesquisem Acho que o no-brake É o melhor caminho Olha, dá um like no nosso canal Aí se inscreva E poder compartilhar Nós agradecemos Obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto